Fala aí meus amores, o que é com vocês? Deus que lê e eu sou Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E gente, olha essa transformação A Dodô, ela veio aqui em casa pra mostrar o cabelo dela E olha isso mano, tá muito lindo Ela ficou ruiva Eu amei, eu amei, ficou muito a sua cara Mesmo, mesmo, mesmo E assim, já que você veio aqui mostrar o seu cabelinho Você sabe que eu quero fazer uma loucura A loucura da vez Eu sempre estou nessas loucuras, né? E ela falou da vez, vai ser com a minha mãe E eu vou falar pra ela que eu estou gostando de uma pessoa Mas tipo assim, eu não sei, não faço ideia qual vai ser a reação dela, porque ela gosta demais do Vinicius, então Porque tem o Vini no Vini Então tipo, o Vini está no meio ainda, então ela pode comentar alguma coisa sobre o Vini Ou não pode comentar Ela vai ficar muito brava, véi E assim, eu pensei a gente ver lá no meu quarto E a gente fazer lá no meu quarto, fechou? Porque eu vendi que eu vou ter uma ligação com algum menino Só que na verdade eu não vou estar na ligação com ninguém Mano, ela vai ficar muito doida Mano, aí Vou falar bem alto pra ela conseguir ouvir E se ela ouvir, eu vou expulsar ela do meu quarto Tá, aí você quer que eu fique colocando fogo? Pode ser, coloca fogo porque a sua infusão é essa Nossa, aí eu vou pegar apesar Gente, eu adoro uma trollagem Eu tô pronta pra esse momento Mano, eu tô muito pronta Eu adoro fazer isso E hoje vai ser a minha mãe Que vai ser a vítima de hoje E eu tenho várias pessoas na minha mente Pra trollar E você vai ser a próxima, mano Eu adoro fazer essas coisas Coitada Mas enfim, gente Bora, já vamos ver lá em cima E a Doutora vai ter que gravar pra mim também, cara Tá? Mano, eu tô muito animada Tipo assim Como que vai ser a reação dela? Será? Eu acho que ou ela vai ficar brava Tipo assim Mano, como assim? E o Vini Porque ela gosta muito dele Igual você falou Ou ela vai ficar brava mesmo Queria brigar Mas você Ai, enfim Vamos lá Eu faço ideia O que vai acontecer Mas eu não tô indo A vida que tá seguindo Eu tô indo Não, e o pior é que ela vai fazer a cagada Ela me põe no meio, gente Pega água, pelo amor de Deus Mas enfim Embora a minha mãe Não sei se eu faço ideia Eu já não sei se ela saiu Se ela vai no quarto Eu não faço ideia É, então Vamos ver se é uma coisa Muito engraçada A reação dela E eu vou falar muita coisa De merda ainda também Então é isso, gente Bora Ai, vai ser muito legal Galera, é o seguinte Já tô aqui no meu quarto Agora eu vou falar bem alto Pra minha mãe conseguir escutar Que eu vi que ela tava lá No quarto da minha mãe É O quarto dela Aí eu vou ficar assim Eu vou ficar desse lado Pra ela me mostrar aqui Eu vou ficar tipo Ah, em ligação com algum menino Falando que eu tô gostando dele Essas coisas, beleza E a Dodô Vai ficar botando pilha 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 foi Vou botar filha Ah, eu te passei, viu Mas enfim A gente vai botar fogo no rolê É isso Vai Pode começar a ser Tá, fechou Tá Ai, que que eu falo Nossa, uma verdade Nossa, bebê Não acredito Vamos sair esse final de semana Uma última conversa assim Gostei Nossa, bebê Que isso Não, você é muito engraçado, né? Não tem como Você é o melhor de todos Ei, vamos fazer alguma coisa Nesse final de semana Na verdade Eu tô esperando você E me chamar pra alguma coisa Eu tô vendo com saudade A Dodô tá gostando muito de você Ela falou aqui Fala que a gente quer sair junto Tipo, sei lá Fala que não Ô, vamos fazer um quadro a par? Chama seu melhor amigo Aí A Ana Júlia não pode A Dodô também não pode Nossa Vai, vai, vai Que eu acho que ela vai ouvir Mano, ela tá vindo Eu tô ouvindo Meu, eu juro Que eu tô com muita saudade Vamos fazer alguma coisa Juro, bebê Para, amor Nossa, você é muito pilantra mesmo, né? Ai, você é muito engraçado Nossa, meu Mãe, eu vou descer assim Rapidão Tia, você não sabe Um boy muito legal, tia Um menino muito legal, tia Porque ela tá gostando Você tá sabendo? Tô, tô É É Peraí, tia, ela tá na ligação Ah, tá bom Sabe o que ele falou? Ele tá com saudade de mim Ai, gente, ama Não tem nem nada de falar Vai, vai, desliga logo Como chama? Calma Tá bom Quem que é, doutor? É um menino, tia Aquela da conversão Não tem posse Ah, para Vai conversar com ciúmes agora? Ele é só meu amigo Faz muito tempo que ela tá falando com ele Achei que você soube Ai, desliga isso aí Tá bom A minha mãe quer tirar a porra do meu saco aqui Fernandinho Já já te ligo Fernandinho Mãe, não é brincando A Fernandinho não Eu não fico zoando ele Que Fernandinho Vem, quem que é Ele é muito legal Tia, você vai gostar dele A gente acaba de falar Que faz tempo que você está conversando com ele Você nunca falou ela pra mim Achei que você tinha falado Eu não falei Quando você falou isso É que eu estava olvidada Na conversa dele Ai, tia, olha como ela está bobinha Ela está toda apaixonada já Ai, eu vou gostar dele Ele é Ele é o Bini Eu não estou entendendo mais nada Ele é igual o Bini Ele tem olho verde também Tia, mas a fila anda Nossa, igual Olha o olho verde E outra O Bini também Faz tempo que eu nem vejo ele Então, vem que é muito sem graça Eu acho que o Bini já ficou no passado, tia Agora você vai pensar no futuro O mundo rodou O mundo é diferente Eu estou apaixonada pela outra pessoa Eu estou apaixonada Eu posso fazer de outra pessoa, mas Ué, mas eu tenho A segunda passada Eu estava achando de Sabete Mas já passou, tia Olha como ela está bem Ele faz muito bem pra ela Tô feliz Eu torço pelo casal, tia Eu? Você conhece? Não, conheço Ela fala tanto dele Que pra mim já é meu melhor amigo, né Não é? Ai, viu? Você conheceu onde? Eu conheço Ixi Naquele rolê Eu conheço aonde? Que rolê? No ápito do ápito Foi do ápito do ápito Lembra que fiz um rolê? Tia, você vai gostar dele É um menino assim, ó Família, gente boa Legalzíssimo Você vai gostar dele E o Bini? O Bini quis se dane E olha assim as coisas Eu acho que o Bini já ficou no passado Não, o Bini já passou Eu achei Já se passou Tá bom Se passou É só se resolver primeiro E depois começa outra coisa Mas eu já me resolvi Já me resolvi Mentira Não me resolvi Mas eu quero pensar em futuro já Ele pensa no futuro Eu amo gente que pensa no futuro Ele é de igreja Amém, senhor Não, tia, mas ele vale a pena Viu? Você vai pra ela Ele tem Tá falando Ele tem 20 anos Mentira Sério? É por isso que ele é muito mais avançado Ele é bem avançado Ele é maduro Não, não é avançado Ele é maduro Não, ele é avançado Ele tem uma cabeça muito boa Não, ele é avançado É que assim Já funciona É, eu disse A avançado é maduro Maduro? Um pouco dos dois, né Eu acho Os dois É meio termo Você não entende com o Vini Eu não quero levar você com o choninho Lá no meu quarto Mas acho que precisa Ele não quer voltar com ele Você acha que precisa? Porque eu acho que o Vini já ficou um papado Eu acho que o Vini já é avançado Eu acho também É a minha opinião Eu não quero mais Eu quero Tem que ter um relacionamento com comida açaí Ah, me põe, né Olha, tem que ter uma mensagem Nossa, ele também está um grude, né Já está nesse nível É, eu acho que ele está me amando É, semana que vem já é namoro O tio, eu estou achando Ele falou que me ama Ai, meu Deus Eu estou iludido Vamos se dar bem Não, tia Pensa que eu vou ligar para ele de novo Não, eu vou desciar Mãe, por favor Ai, por favor Sai, sai É sério Vou pular o Vini Sai do meu quarto Tadinho do Vini Mano, ela caiu demais Liga para mim Liga para mim Ai, Letícia Ela caiu demais, mano Não, eu coloquei muito Eu coloquei muito Eu coloquei muito Eu tenho meu nome nessa, velho Juro Bárbara foi muito engraçado Não, não, não Certo, ela ficou muito brava Não, eu achei que, tipo assim A reação dela Ela não ficou brava Ela ficou sempre pensando no Vini Tipo, preocupada com o Vini Tá certo, né Tipo, não pode Realmente, ela falou Não pode começar uma coisa Entrando na outra Só que, mano Foi muito engraçado Mas, enfim Eu não vou falar para ela Que é uma zoeira Eu não vou Não vou falar Eu vou deixar Eu vou ficar agindo Essa mentira Mas a gente tem Para ver o que ela acha Mas, gente, ela começa Realmente a pessoa Dessa pessoa E não existe O Fernandinho O Fernandinho Mas, enfim, gente É isso Vou apenar Se esse vídeo for aqui Espero muito Que tenham gostado Porque eu adoro E gravar esse vídeo Foi muito resenha Mas é isso Valeu Falou Fui Fui